Música Vamos abrir a Palavra do Senhor Aqui no Salmo 73 Lerei do versículo 1 Até o versículo 17 A Palavra do Senhor diz aqui No livro de Salmos 73 Salmo de Azaf O efeito de Deus é bom para com Israel Para os de coração limpo Quanto a mim, porém, quase me resbalaram os pés Pouco faltou para que se desviasse os meus passos Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos Para eles não há preocupações O seu corpo é satio e médio Não partilham das canseiras mortais Nem são afligidos como os outros homens Daí a soberba que os singe como um colar E a violência que os envolve como um manto Os olhos saltam de gordura No coração brotam minhas fantasias Botejam e falam maliciosamente Da opressão falam com altivez Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra Por isso, o seu povo se volta para eles E os tem por fonte de que bebe a lagos sorros E diz, como sabe Deus Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos Aumentam suas riquezas Com efeito, inutilmente conservei puro o coração E lavei as mãos na inocência Pois de contínuo sou afligido a cada manhã castigado Se eu pensara em falar tais palavras Já aí teria traído a geração dos teus filhos Em só refletir para compreender isso Achei muito pesada a tarefa para mim Até que entrei no santuário de Deus E atinei com o fim deles Eu quero que os irmãos comigo leiam Só o versículo 17 Até que entrei no santuário de Deus E atinei com o fim deles Oremos Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Estamos prontos para ouvir o Senhor falar Durante todo o dia pensamos nesse culto E não só eu Eu creio que muitos aqui Desejo experimentar um pouco mais Desta grandeza que emana nas alturas Senhor, nós precisamos do Do toque especial do teu amor Numa noite em que o Senhor é sobremodo e exaltado O Senhor é soberano Pai, não há outro Deus a quem possamos servir Foi o Senhor que nos tirou de um tremendão de lama Foi o Senhor que nos separou das malhadas Foi o Senhor, meu Pai, que nos chamou pelo nome Que nos sustenta e que nos salva a cada momento e a cada dia Em nome de Jesus recebe a adoração Os pequeninos desta igreja Nós te queremos, te desejamos Todo dia, amém Eu quero falar sobre os extremos da fé Existem situações extremas Existem locais extremos Existem coisas que a gente nem pensa que vai passar Que acaba passando Falando de locais extremos No mundo em que nós vivemos Nós temos algumas regiões do planeta Que nós chamamos de inóspitas O que é uma região inóspita? Região inóspita é uma região onde a vida se torna quase impossível Por exemplo, nós temos algumas localidades do globo Onde a temperatura chega a menos 50 graus No local desse, se você não tomar cuidado Você perde a orelha Por quê? Com um frio, o dobro do congelador da sua igreja Se você não tampar a orelha, ela congela E automaticamente dá a ganguena Tem que cortar a orelha No lugar desse, pessoas que têm saúde débil Com certeza teriam muita dificuldade de sobreviver Nós temos também lugares do globo Onde a temperatura chega a 50 graus na sombra São os desertos Nós temos locais que são verdadeiros campos de prova Nos Estados Unidos existe um deserto Chamado deserto de Nevada E lá, normalmente, os americanos fazem experiências com armas nucleares De vez por outra, eles detonam Eles acionam ogivas nucleares para fazer teste Ou até mesmo para invalidá-las Nós temos alguns lugares do planeta Alguns desertos conhecidos como Saara Nós temos o deserto do Kalahari Nós temos o deserto do Sereguete Nós temos locais onde a sobrevivência é quase impossível E eu classificaria esses lugares como extremos Agora, em se tratando da fé Há momentos na nossa vida Que nós também nos deparamos com alguns extremos Durante muito tempo Veio que colocou-se no meio evangélico No meio pentecostal, principalmente Que se aceitássemos Jesus Nós não passaríamos por dificuldade Alguém já viu? Olha, aceita Jesus e a tua vida Você nunca mais vai ter problemas Alguém já viu essa pregação? Essa pregação é do Pinóquio É, essa pregação é mentirosa É propaganda enganosa Essa pregação não condiz com a palavra de Deus E eu vou provar para vocês que ela é absurda Existem algumas denominações Que tem prometido Que não vai mais existir pobreza Essa também é uma pregação mentirosa Jesus disse que os pobres Nós sempre, sempre teríamos conosco Quando lançaram aquela campanha da Fome Zero Eu falei, olha que mentira Não tem como acabar com a fome, irmãos Faz parte do mundo em que nós vivemos E eu quero falar sobre Exatamente sobre isso Pessoas que aceitaram Jesus Pessoas que, a partir de então Passaram a ter o seu nome Escrito no livro da vida Eu não sei se isso é literal Eu não sei se isso é simbólico Metafólico A grande verdade é que meu nome está lá E eu sei que o seu também está Ou de uma forma simbólica, alegórica Ou de uma forma literal Eu não sei Mas, eu posso dizer para vocês Que muitas pessoas aqui Mesmo crentes Ou já viveram Ou estão vivendo Ou vão viver extremos na fé Momentos onde nós perguntamos Onde estava Deus Quando aquilo aconteceu comigo O que Deus estava fazendo Num momento tão adverso da minha vida Quando eu já não tinha mais forças Quando eu perdi um primo Há uns anos atrás Ele morreu de um acidente de moto Ele gostava de empinar a moto Às vezes agir com doença Mas ele foi vitimado por um acidente Nesse dia ele não teve culpa Ele não estava dirigindo Ele estava na garupa E bateram numa moto Um carro de leite Um caminhão de leite E ele veio a óbito no local Aliás, não foi nem bem no local Ele veio a óbito na hora que entrou No corredor do hospital E o pai Presenciou aquele momento Nos últimos instantes Onde ele Deu o último suspiro E os médicos o afastaram Daquele corpo sem vida E ali ele gritava Ele pulava Ele chorava E o filho Estava nos últimos segundos Na sua vida E eu participei desse velório E uma cena não sai da minha cabeça Foi eu que levei a mãe A minha prima primeira Para o velório Para o cemitério E eu me lembro que Ele fazia parte de um Motoclube E aquele pessoal das motos Então participou do velório Quando colocaram o caixão Dentro de uma pome Para que ele pudesse ir para o cemitério Eles todos aceleravam Bastante a moto Um barulho ensurdecedor E a mãe ficou louca Dentro do carro Totalmente fora de si E naquele momento Eu senti o peso da dor Não era comigo exatamente Mas era um parente Mas eu senti a dor da mãe Ela foi tão extrema Foi tão agonizante Que ela acabou me envolvendo Essa cena nunca saiu da minha cabeça E eu sei, irmãos Que existem cristãos Crentes que têm sofrido E o sofrimento primeiro Parece que não tem fim Segundo Parece que não tem solução E há momentos Que nós pensamos Eu sei que há Que algumas pessoas Já podem ter passado por isso Que a gente sente vontade De fechar a Bíblia Servir Deus em casa A vontade De não voltar mais na igreja E é sobre isso Que eu estou falando Você quer ver como é que o texto Agora começa a fazer Bem mais sentido Eu vou ler só três versículos Para você ver Como vai fazer sentido Quem é que está falando Quem está falando É um homem chamado Azaf Quem era Azaf? Azaf era um ministro de louvor Então era um homem Que caminhava com Deus Desde os tempos de Salomão Era um homem Que era líder do louvor Ele era levita Da tribo de Revinho Um homem que estava Na linha de frente E que por vezes Experimentou o sagrado de Deus Quem está aqui em cima Sabe quem é Deus Melhor do que quem está embaixo Porque aqui A carne treme Aqui dá frio na barriga Eu tenho dias Que eu tenho medo De subir aqui Eu sei Eu olho para dentro de mim Eu não sei Se eu estou com hipoglicemia Se eu estou com taquicardia Se eu estou com pressão baixa Eu sei que a minha barriga Faz um frio E as vezes Minha carne treme E as vezes Eu sinto um desfalecimento Mas eu sei Que não é nada Porque enquanto Eu estava lá Eu não estava sentindo Na hora que eu subo aqui É que eu sinto O poder A glória Pelo menos parcial Do Todo-Poderoso Do Senhor dos Exércitos Então estar aqui É estar Exatamente Na antessala do trono Azaf Era um homem Apostolado Com o sagrado Eu tenho certeza Que Azaf Nos seus tempos De fé Ele presenciou Muito mais coisas Do que vocês Têm presenciado Eu tenho certeza Que Azaf Estava no tempo Quando a nuvem Do Senhor Desceu Por ocasião Da inauguração Do culto Daquele tempo Quando Salomão Construiu Eu tenho certeza Que várias vezes Azaf Viu Coisas Maravilhosas Acontecendo E talvez você Nem tenha visto ainda Nós temos visto A nossa igreja Com uma Com um poder Sobrenatural Onde pessoas Que precisam De libertação Estão sendo libertas Aí E alguém pode falar Assim É pastor A igreja A igreja Batista Está tendo Muitas manifestações Sobrenaturais Deixa eu te dizer Uma coisa Irmão 30% Do ministério De Jesus Era lidando Com demônio E para de ter medo De demônio Para de ter medo De demônio Eu vou dizer Para vocês Que praticamente Um terço Da minha vida Eu tive medo De demônio Foi um tempo Perdido Nós não Precisamos Subestimá-lo Ele tem poder Ele tem força Ele é astuto Mas o nosso Nosso Deus É mais Glória a Deus Glória a Deus E as vezes A pessoa é liberta Sem nós Colocarmos a mão Diga-se de passagem A pessoa Coloca para fora Vomita Passa mal Sem nós Nem citarmos o nome E sem a gente E sem a gente Ficar pedindo CPF De demônio A coisa acontece Naturalmente As vezes acontece Aqui na frente Mas as vezes acontece No banco Vocês estão cansados De ver Então o sobrenatural De Deus Está aqui E se vocês Tiverem fé Verão a glória Dele Porque isso É apenas o começo Porque Deus Vai nos dando A medida Que nós vamos Credo E aceitando A intervenção Dele Eu almejo Um dia Ver E não vai tardar Isso Onde Coxos Cegos Surdos Mudos Possam Andar Enxergar Ver Volar Glorificar O nome Do Senhor Asaf Estava Exatamente Nessa Situação Vendo O agir De Deus Vendo O sobrenatural Louvando Ao Senhor No entanto Quanto a mim Quase Me Resalaram Os pés Pouco Faltou Para que eu Desviasse Os meus passos Pois Invejados Os arrogantes Ao ver A prosperidade Dos perversos Você já viu Crente Tem inveja De crente Não, não Nessa igreja aqui Eu sei que não tem Esse problema Mas aí fora Você já viu Tem crente E tem problema Assim Não tem Crente Tem inveja De crente É feio E crente Tem inveja De ímpio É horrível Asaf Um homem De Deus Na casa Do Senhor Um homem Que louvava Que dirigia O louvor Ele disse Olha Eu quase Abandonei A fé Eu quase Fechei A Bíblia Por quê? Porque eu tinha Inveja De pecador Meu Deus Eu achei Eu tinha visto Tudo Quando eu penso Que eu já vi Tudo Aí aparece Algo novo Algo novo Sempre acontece É ou é? Asaf Agora Está relatando Que estava Com inveja E inveja De quem não tem Um nome Escrito No livro Da vida É de doer Irmão É de amargar Dói que amarga E eu não sei Quantas pessoas Estão vivendo Na Berlinda Quantas pessoas Estão vivendo À margem Da felicidade De fé Tímida Pálida Vergonhosa Porque tem invejado Aqueles que não conhecem Jesus No que que eu posso Estar invejando De alguém De repente Eu invejo A casa Bonita Que o fulano De tal Possui Então eu posso Desejar Aquela casa Para mim E eu começo A fazer uma análise Mais ou menos Assim Poxa Eu sirvo a Deus Poxa Deus é tão bom Eu tenho sido Fiel Dizimista E Quer dizer que a irmã Da certinha Ela pode continuar Orando desse jeito Só não pode Revoltar se Deus Não respondeu Ok Você pode falar com ela Sem glória Eu tenho sido Fiel Dizimista Amém Mas o nosso Deus é soberano Se ele não quisesse Colocar Sem ramaias Ali Ele continuava Sendo Deus E maravilhoso É ou não é? Então nós precisamos Entender isso Porque haverá momentos Também que Ele não vai responder E aí a gente Começa a avaliar A olhar Observar A casa do fulano E fala Poxa O fulano não serve A Deus Está aí Termina o expediente Ele vai gastar Andando de carros Importados Tendo propriedades E eu que sirvo A Deus Que ando Com sinceridade Com honestidade Não consigo nem Entrar daquele projeto Minha casa Minha dívida É sério Poxa vida Eu sirvo a Deus Com tanto temor E tremor E eu não consigo Me livrar Dessa diabetes O nome já é Amém Percebe Poxa Eu sirvo tanto A Deus E a hipertensão Continua Eu Tenho sido Fiel Dizimista Irmãos Mas o dinheiro Não sobra Eu acho Que Asaf Fez essa Leitura da vida E ele se animou E a Bíblia fala Irmãos Que Asaf Durante um certo Tempo Eu acho Que ele ia Para a igreja Se é que ele ia Ele ia Para o templo Meio que Para cumprir Tabela Meio Para não Desanimar O sumo sacerdote Meio Que por Tradição De família Mas ele Estava Desanimado Frio Na fé Quem sabe Até Desviar Da fé Então Eu quero dizer Uma coisa Para você Coisas ruins Acontecem Com pessoas Boas E eu quero dizer Para você Que muitos Aqui Podem estar Nesse nível Da fé No nível Do questionamento No nível Da tristeza No nível Do desânimo Com vontade De fechar A Bíblia E olha Irmãos Desses dez Anos De caminhada Com o Senhor Eu já vi Muita gente Abandonar A Bíblia Eu já vi Muita gente Trocar Essas verdades Que tem sido Pregadas Aqui Por ensinos De demônios Eu vou dizer Uma coisa Para você Teologia Da prosperidade É ensino De demônio Por que? Tira Jesus Do centro E põe dinheiro Isso não vem De Deus Isso vem Dos homens Então eu quero Dizer para você Que este rapaz Este jovem Este senhor Chamado Asaf Da tribo De Levi Homem que servia Que compôs Doze hinos Que se transformaram Em doze salvos Está abrindo o coração E quem pensa Que a Bíblia Ela é parcial Engana-se Deus não esconde Pecado Erro Fraqueza De filho seu Deus fala Tudo Se você está achando Que naquele tempo O povo Não tinha problema Vocês se enganam Lá no templo As pessoas Que serviam O templo Os levitas Havia fofoca Havia conversa Havia desânimo Havia intriga Havia problema Sempre foi assim Por que Deus permite Irmãos Deus permite Para que você veja Quais são os limites Da tua fé Até onde você vai Até onde você suporta Como você se comporta Na adversidade Irmãos Com dinheiro O bolso E saúde Para dar e vender Todo mundo É crente Todo mundo É filho de Deus Mas é quando Aperta É quando As coisas Se tornam Difíceis É que a gente Começa a ver Quem verdadeiramente É o crente Pedro 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 se achava O subcrente Tudo que Jesus falava Ele pulava na frente Se alguém tinha que sair No barco Quem? Pedro Se alguém tinha que puxar A espada Quem? Pedro Se alguém tinha que Defender Jesus Quem? Pedro Se alguém tinha que Perdoar Quem? Peter E vai No dia que chegou O dia do vestibular Ele se refugiou Na roda Dos escarnes Cuidado irmãos Quando você julgar A fraqueza De um crente Cuidado Quando você disser Mas poxa Um velho Senhor Tão espiritual Ali louvando Fazendo aquela coreografia Góspel Passando por um problema Desse aí Ó Tá desanimado Não quer mais Vim na igreja Preste atenção irmãos Todos nós Teremos A noite escura Da noite Todos nós Vamos passar Por momentos Temos de dificuldade Onde a gente Começa A questionar Nossa fé Começa Às vezes Até a questionar O nosso Deus Começa A avaliar Se realmente Como com os filhos Que somos Temos sido Galardoado Em vida Como merecemos Ou supostamente Achamos que merecemos Então eu digo Para você Nós temos Um exemplo E aqui Esse moço Fala a verdade Quando ele diz Eu invejava Os arrogantes Eu invejava Prosperidade Por que que isso Está aqui irmãos Por que que Há três mil anos Atrás Alguém desejava Ser próspero Porque as mesmas Fraquezas Daquele povo Lá é a mesma Fraqueza Do povo de cá Mas quando você Chega Aqui no versículo Dezessete A coisa muda O divisor De águas Está No versículo Dezessete Da palavra Quando diz assim Ó Até que um dia Entrei no Santuário De Deus E atinei Com o fim De eles Diga comigo Na vida Tudo passa Tudo passa Tudo que é palha Vai passar Quem fica rico Desonestamente Na segunda geração Já não tem Mais nada Quem dá o tombo Nos outros Fique tranquilo Que em breve Vai definhar Os ímpios São assim Pedem Prestado E não Paga É como a folha Lançada Ao léu do vento Muitos Muitos crentes Muitos crentes Irmãos Servem no templo Canta Para Deus Devolve o dismo Conhece as palavras Conhece versículos de cor Faz orações Lindas e maravilhosas Mas ainda Não entraram No santuário Do altíssimo Muitas pessoas Muitas pessoas Conhecem Deus De ouvir Falar Mas não conhece O Deus Íntimo Relacional Profundo Verdadeiro E aqui ele diz Entrei no santuário De Deus E eu percebi Que tudo aquilo Era efêmero Tudo aquilo Era passageiro Nada daquilo Continuou na vida Daquele povo E eu digo Para vocês Irmãos Tudo na vida Passa O dom de línguas Passará O dom de profecia Passará Mas o amor Permanece Porque o amor É a comunicação Que corta O universo De leste a oeste Quando você Entra no santuário Do altíssimo Você vai conhecer Um Deus Que ama E você vai conhecer Um Deus Que vai permitir O teu sofrimento Porque ele te ama Agora quando passar Por uma vida Por um sofrimento Haja como um soldado Gente Existe alguém Mais disciplinado Do que soldado Existe alguém Mais perseverante Do que soldado Quando você Estiver passando Por dificuldade Lembre-se Da disciplina De um soldado Passe em frente Ao palácio Do Buriti Da Alvorada Lá em Brasília Você vai ver Os soldados Que fazem a guarda No palácio Eles não tem liberdade Nem para espantar Um dos que De tão concentrado Que eles ficam Naquela função Com tanta disciplina Quando você Estiver passando Por uma dificuldade Lembre-se Aja com equilíbrio Faça como Jesus Ande pelo corredor Da morte Mas não chore Não grite Não espernei Não pule Não se acovarde Não puxe o saco De ninguém Não bajure ninguém Mantenha-se firme Porque o teu Redentor vive Quando você Passar por uma dificuldade Irmão Aja como um atleta O atleta É aquele Que vai além Das suas forças Pastor Eu não aguento mais Eu estou a ponto De jogar a toalha Não joga não Segura firme Está passando Está acabando Está chegando a hora Quando você Estiver passando Por uma dificuldade Aja como um agricultor O agricultor É aquele Que prepara a terra O agricultor É aquele Que joga a semente É aquele Que rega a terra É aquele Que tira As ervas Da linhas É aquele Que colhe É aquele Que seleciona O grão E é aquele Que está sempre Pronto a servir Os outros A nossa vida Irmãos É uma vida De disciplina Sempre O grande problema É que a gente Se enrosca Com pouca coisa E eu tenho visto Crentes Que se enroscam Com nada Eu tenho visto Crentes Que ao menor Problema Perdem toda Aquela fé Suposta E eu vejo Crentes Irmãos Que tem um Ímã Para problema Onde tem um Problema Lá está ele Então Nós precisamos Perceber Que poucas Coisas Pequenos Problemas Se nós Nos enroscarmos Com ele Nós podemos Abandonar A fé Na tua Caminhada Cristã Irmãos Você vai ter Dificuldade Financeira Com isso Na sua cabeça Na tua Caminhada Cristã Você vai ter Problemas De relacionamento Dentro de casa Na tua Caminhada Cristã Você vai Ser Tentado Na sua Caminhada Cristã Irmãos Vai dar Vontade Um dia De entrar Num carro De sair Não deixar Em mereço Na sua Caminhada Cristã Vai ter Momentos Que você vai Falar Assim Gente Eu preciso Melhorar Minha Vida Para despedir Meu patrão Deus Deus Não promete Vida Fácil Para ninguém Mas o dia Que você Entrar No santuário Do altíssimo Você vai Perceber Que nada Se compara Ao que ele Pode te dar No momento De intimidade Sabe O que nos Mantém de pé O que nos Mantém de pé É saber Que no momento Em que você Se curva Ele está Ali Para te alimentar Sabe Para te imunizar Para te Vitaminar Para te dar Imunidade Para dar Condições De você Passar Pela Prova Jesus Não prometeu Vida Fácil Para ninguém E o Azaf Balançou Irmãos Porque tem Muita gente Que é É como Bandaneira Vocês sabem Por que Um pé De bandaneira Toma Quando vem Um netaval É porque A raiz Da bandaneira Não é vertical Ela é o resultado Eu sei Que foi Deus Que inventou A bandaneira Mas até hoje Eu não entendi Você sabe Por que O pé De milho Tomba Quando vem A tempestade É porque A raiz Fica Mais superficial Do que profunda Porque não Possui uma raiz Pivotante Então eu digo Para você O que falta Para nós Às vezes Irmãos É Raiz Profunda Na palavra No evangelho No conhecimento De Deus Irmãos Mergulhe No teu Deus Mergulhe Nos conhecimentos Da palavra Não vá Para a rua Sem fazer O teu devocionado A minha luta Tem sido Ensinar Essa igreja A fazer Devocional A minha luta Tem sido Ensinar Essa igreja A orar Irmãos E graças a Deus Eu tenho conseguido Aqui nos Segunda, terça e quarta À noite Às dez e meia Nós temos aqui Quarenta, cinquenta, Sessenta pessoas Estão orando Estão orando Sabe para quê? Para que quem entrar Para que alguém Que entrar Por aquela porta Ao entrar aqui Seja impactado E possa receber Da parte de Deus Uma ajuda Sabe? Um adendo Que lhe dê condições De passar pela prova Dando glória a Deus Graças a Deus Que os pés De Azaf Quase Se desviaram Graças a Deus Que os pés Deste homem Quase Resvalaram Porque na verdade Ele não caiu Ele balançou Mas quando ele Entrou no santuário Ele viu Que podia confiar Em Deus Todo o mundo É isso que eu quero Para você Fortalece a tua fé Eu não vejo Outra forma De termos Uma fé Fortalecida Se não for Pela oração Se não for Pela devocional Se não for Pela comunhão Hoje eu liguei Hoje uma irmã Me ligou Eu falei Irmã Cadê a nossa irmã Fulano A nossa irmã Não participa De ceia O povo não sabe A importância Da ceia O povo não sabe A importância Da ceia E falta O culto de ceia Como se estivesse Faltando a feira No domingo Pela manhã Irmãos O que você não receber No culto da ceia Você não vai receber No outro culto Cada culto É um culto Não tem dois cultos Iguais E quando você Entrar aqui Irmãos Fixa O que está sendo falado E o que está sendo Colocado para você Se possível Anote Vai te fazer falta Na caminhada Da semana Quantas pessoas Vêm aqui E ouvem uma palavra Não prestou atenção Quando durante a semana Chega a prova Ele capota Por quê? Porque não prestou atenção Não assimilou Não refletiu Não metabolizou Fica desnutrido Vrago Anêmico E vai fazer Como azafe Queira Deus Que os seus pés Não se Descarrilhem Que os seus pés Não resvalem E que você não venha A cair da fé Amém? Qual é o extremo Da tua fé? Qual é o limite Da tua fé? Em que nível Você está Está firme com Deus Está balançando Está achando que Deus Te deve alguma coisa Deus não deve nada Para ninguém Feche os seus olhos Eu vou orar para você Senhor meu Deus e Pai Existem muitas pessoas aqui E existem muitas situações Adversas também Existem pessoas que ficam mudando De igreja De igreja e igreja Achando que na outra igreja O milagre vai acontecer Mas o milagre somos nós Nós é que somos o milagre de Deus Ficam mudando de igreja Para ver Deus fazer a obra A obra somos nós Nós é que somos a obra de Deus Onde você estiver E a palavra pregada Vier no céu Deus opera ali na tua vida Pai estende a tua mão Sobre esta congregação Estende o teu poder Sobre esta igreja Afasta meu Senhor A fraqueza moral Afasta Senhor A fraqueza espiritual Emocional Pai pessoas Que por qualquer coisa Querem fechar a Bíblia Pessoas que por qualquer coisa Querem mudar de religião Querem mudar de igreja Firma tua raiz Irmão, irmão Se coloquem de pé Diante do Senhor E diga Pai Fortalece Faz de mim um carvalho De justiça Faz de mim um cedro Faz de mim Senhor Uma sucupira Faz de mim Senhor Meu Deus Um jacobá Um ipê Um jacarandá Uma alueira Senhor Com a tua mão de poder Pai de amor Eu quero te pedir Por estas vidas Que tem padecido Senhor Chorado Sofrido Malfiçado Tristecido Desanimado Consola Senhor A tua igreja Consola 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 a tua igreja Rios valorosos São rios valorosos Sobre a tua vida Com a tua igreja Com a porta de Deus Se abre sobre esta congregação Oh aleluia Glórias ao Senhor É o agir de Deus Na tua vida É o agir de Deus Te responder E o agir de Deus É o agir de Deus Te encheio Te batizando Te planificando As sonhas de Deus Amor 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 Sando é o Senhor Digno de louvor E te agradecer E isto Sobre a tua vida Vida transformada Vida liberta Vida volta a esse lugar Eu digo pra você O vício Não te pertença mais O desejo carnal Não te pertença mais A vontade de morrer Não te pertença mais A vontade de subir Não te pertença mais A solidão Não te pertença mais Oh Deus Amor Desculpa Amor 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 Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém.